O próximo curso é o Técnico Concomitante em Edificações Noturno do Campus Colatina. Então, curso Técnico Concomitante em Edificações Noturno do Campus Colatina. Arquivo já aberto. O sistema reconheceu, dessa vez, 59 candidatos. Vamos alterar o nome e proceder com a realização do sorteio. Sortear. O sorteio já foi realizado, o arquivo já foi feito o download. Agora eu vou passar até o final da lista novamente. Foi bem rápido, a lista já chegou ao final. Aqui embaixo temos as informações. Vamos seguir para o próximo curso.